Olá, bem-vindos a mais um episódio de Brad Hedge. Ora, andávamos à procura de alumínio. Não me engano. Sim, vidro. Vita, isolado. Não, é isto que eu preciso. O rolo de tecido, acho que tem aqui dentro. Acho que eu meti. O rolo de tecido. Está ali. Ora. Por que é que eu me vi para aqui? Vou meter isto para ali. Vou chegar a ver se posso fazer alguma coisa. Bem, vou lá ver do alumínio. O alumínio. Já agora. Isto não preciso. Vamos lá ver o alumínio. Agora podemos ir aqui um bocadinho mais longe. E aí Vem mais rosa. Dine aqui, oxígena. Dine. O que é isso? Vamos ficar a ver esta zona aqui Acelerador 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 E aí Chega ver Criar 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 Eu vou buscar mais metal que é para criar mais Para poder andar um bocadinho mais à vontade Aqui mais metal E Ah Não sei mas acho que isto é muito Acho que aquilo é alumínio Para Vamos dar cá uma vista de olhos Vamos dar cá uma vista de olhos Pelo menos É isto mesmo É isto mesmo Só acabo de ficar mais É isto é O que é isso? A galinha serve para tudo Bem, vamos lá Olha, alumínio, tintavas, chumbo e vidro Acá Criar Só um Para buscar mais metal Ai 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 Precidamos mais metal Tem que ser aqueles pequeninos Lique ando Opa, mas é que ela quer que eu assalva ou quer que eu morra? Opa, mas é que ela quer que eu assalva ou não? Opa, mas é que ela quer que eu assalva ou não? Pai, não acho mais metal Ah E E E E Aqui uma coisa que eu tenho que construir ainda Acelerador Ora Onde é que está Aí, eu preciso de mais metal Bolas, pá Vamos ver aqui para baixo Vou ser que haja aqui para baixo Um bocadinho metal Olha Aqui temos oxigênio ali dentro Vamos ver aqui Tal? 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 Vamos lá. A deve haver que chega. Olha. Olha. Vamos cá. Fazer isto. Vamos apanhar mais um bocadinho de metal. Para a gente fazer o metal refinado. E fazer o irrigador. Como é que se chama aquilo. Olha. Partimos já isto. Olha. Mais metal. Água. Quer dizer. Gelo. Mas dá para. Para derreter para a água. Para garrafas de água. Vamos lá. Agora vamos lá. Algo refinado. Vamos lá. Agora a fazer isto. Fazer mais uma coisinha destas. Para ser preciso. Para demais spray. Perdeusta. Deixa que isto. Olha. Que Dinge. Veja ainda. né se lhe entra. E vamos lá. Explorar um bocadinho mais longe. Sim. peraí 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 eu acho que alguma coisa que me pode ajudar isto aqui metal refinado vamos lá pegar mais metal acho que aquilo pode ajudar a model from the advertisement global funeral agency she looks good even without her head but I wouldn't recommend touching the picture as it could be regarded as sexual harassment as it could be done so Ok, vamos lá, vamos lá. Ahá! Ahá! Tinta! Preciso de tinta! E gel? A maior propriedade privada e a Agencia Global Funeral está indiferente ao fato de sua abertura. A Agencia Global Funeral, nós nos cuidamos da sua reputação. A Agencia Global Funeral 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 Tchau, tchau. 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 Bem, melhor eu regressar, porque eu não tenho mais botijas de oxigênio. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Isto é por aqui Não sei por aqui Olha, vai para aqui, para dentro de outra vez Ora, precisava de baterias Ora, baterias adentro daquelas Isto Alcali Alcali Era isto que eu precisava de qualquer coisa, não era? Alcali Eu acho que precisava de alcal e alguma coisa Viremos Alcali Ah, bateria alcali Pois, agora preciso de metal Mais metal Aqui dois coirinhos de metal E aí E aí E aí E aí Ah, já vem aqui Já vem aqui Aqui E aí 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 Pode ser Pode ser preciso E aí 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 Pinta 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 Abaço Chumbo E aí 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 Agora Deixem o vosso like Ah Subscrevam Caso não tenham feito ainda Ficaria bastante agradecido Muito obrigado E até ao próximo episódio Onde iremos A continuar à procura Do restante material Neste caso Tinta Até à próxima Vamos lá.